Providência divina que resolve qualquer situação, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer situação, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer situação, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa, eu sinto muito, Providência divina que resolve qualquer causa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe. Providência divina que resolve qualquer causa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa, eu sinto muito, por favor me perdoe, 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 eu sinto muito, por favor Por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer situação, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer situação, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa, eu sinto muito, Providência divina que resolve qualquer causa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe. Providência divina que resolve qualquer causa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe. Providência divina que resolve qualquer causa, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa, eu sinto muito, por favor me perdoe, 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 eu sinto muito, por favor Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer situação. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer situação. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa. Providência divina que resolve qualquer causa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Providência divina que resolve qualquer causa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida.